Boa noite a todos, vou ser bastante breve, não vou tomar mais tempo de vocês, além do estritamente necessário. O livro que nós estamos lançando, com apoio da Atamig, é um livro patrocinado pela Comissão de Anistia e pelo Instituto Pauline Reichstuhl, ser lançado no dia 18 de outubro agora, na Unileste. O título do livro é Massacre de Patinga, Passo a Passo. Meu nome é Edivaldo Fernandes, eu sou formado em Jornalismo e Direito e estou fazendo um doutorado em Sociologia. O meu trabalho é um resgate histórico da cidade de Patinga, desde os anos 50 até os anos 2000, e o Massacre de Patinga é um episódio extremamente importante nessa história. Já há quase dois anos, entrevistamos mais de 100 pessoas, lemos mais de 10 mil páginas de documentos, vimos fotos, nós acessamos os filmes, nós conversamos com muita gente e chegamos a esse livro que tem 170 e poucas páginas e também estou já escrevendo a minha tese de doutorado. Eu só quero me concentrar aqui em três pontos que eu acho que o livro traz de novidade. Eu conversei com, entrevistei todos os autores de livros, o Marcelo Freitas, deu uma grande contribuição, o Carlinho do Marx, que já foi embora, o Daniel Soares Miranda, o primeiro que escreveu um texto sobre o Massacre também, não está presente, mas nós o entrevistamos, a Marilene Tuller, uma professora muito renomada aqui na cidade também, que escreveu sobre o tema, nós conversamos com ela e chegamos a esse livro, que será então lançado no dia 18 de outubro. Bem, sobre as causas do massacre, são três pontos que eu quero destacar, as causas do massacre, dimensão do massacre e conexões massacre e golpe militar. Eu vou fazer uma apertada síntese aqui por causa do tempo, quem quiser ouvir melhor sobre isso vem no dia 18, então, que vamos desdobrar essa fala, não é? No auditório da Unileste, aqui em Patinga, não é isso? O auditório da Unileste, aqui em Patinga, não é isso? O auditório da Unileste do município de Patinga, não é isso? O auditório da Unileste do município de Patinga, não é isso? A comissão diretora do evento vai analisar isso, se for possível, será feito. Mas as causas do massacre, tem aquelas causas próximas, o que desencadeou o tiroteio? Tem as causas mais profundas, que eu acho que são mais importantes do que as causas próximas. Mas é importante saber que, na nossa perspectiva, o que estava em questão era o padrão de dignidade do trabalho aqui na região, que era muito baixo. O trabalhador era tratado como um animal. E chegou um ponto que o trabalhador resolveu que não podia mais continuar sendo tratado como animal. Isso, em grande parte, porque vieram trabalhadores de outras regiões mais desenvolvidas, inclusive de outros países. Havia trabalhadores da Espanha, da Grécia, aqui nessa região. Então, uma cultura de trabalho mais proativa começou a fermentar aqui na cidade. Então, aquele mal tratamento que se aplicava, que se proporcionava ao trabalhador, se tornou insustentável. Por exemplo, um operário, almoçando, chegou a encontrar um membro de boi no prato. Mosquito, marinheiro, comida azeda, comida estragada. O que faziam? Matavam os bois, tiravam as carnes boas e serviam aos policiais, aos chefes, aos engenheiros. E os operários comiam muito mal. Então, isso é mal, mas é mal mesmo. E havia denúncia de corrupção, que o administrador do restaurante, Efraim Moraes, que foi citado, que já teria... Moraes? Joaquim Moraes? Não estou certo do primeiro nome, mas era Moraes. Todo mundo chamava de Moraes. Havia denúncia de corrupção, que ele tinha... Segundo denúncias, ele tinha criação de porcos e pegava comida e levava para os porcos. E que os porcos chegavam a comer melhor do que os trabalhadores. Então, havia muita coisa grave acontecendo. Também a questão de moradia, que não foi aqui falado. A usina começou a construir casas, só que contemplava apenas os chefes ou quem favorecia a empresa. Se você fosse um sindicalista, aliás, quem quisesse se filiar ao sindicato tinha que ir lá. E mensalmente tinha que ir lá pagar a contribuição, porque a empresa não descontava. Ela criava todo tipo de embaraço para que os trabalhadores não se sindicalizassem. Então, o clima de revolta era muito grande. E aqui, antes mesmo da usina chegar, já havia uma cultura de violência muito forte. A polícia, a cavalaria, antes da cavalaria, os chamados bate-pau, os delegados privados que atuavam aqui, espancavam as pessoas, batiam na rua. Inclusive, o Serrinha, que já foi embora e esteve aqui, ele trabalhou antes na SESITA. E na SESITA também era assim. Os operários apanhavam nas portarias. Se levantasse a voz contra um vigilante, o vigilante cortava ele no couro, como diziam aqui. Agora, na SESITA evoluiu. A SESITA mudou. Os trabalhadores organizaram um sindicato bastante livre. E o padrão de relacionamento com a usina melhorou muito. A Usiminas, não. A Usiminas, a situação estava mais travada. Então, o que aconteceu? Eu só vou detalhar essa questão do dia 6 para o dia 7, porque eu acho que é uma parte bastante importante, porque a versão que foi um leite, várias versões a respeito do que aconteceu do dia 6 para o dia 7, mas nós conseguimos, por isso que o livro chama Massato de Patinga, quadro a quadro, reestabelecer a sequência dos fatos. Na verdade, o sindicato fez a primeira assembleia em Patinga no dia 6, foi um domingo, à tarde, de meio-dia até às 2 da tarde. Coincidentemente, coincidentemente, criou-se um atrito com um operário chamado Rodir Rodrigues, que estava entrando no turno das 2 horas. Dizem que esse operário, a vigilância disse que esse operário queria entrar, se mostrou o documento, quando foi lhe cobrar o documento, ele pegou a bicicleta, foi e buscou o documento e entrou, meio revoltado. E os vigilantes, e disse que logo o pau ia quebrar. Os vigilantes, então, prepararam uma cilada para os trabalhadores. O que eles fizeram? Combinaram com a polícia, foram dois cavalarianos às 10 da noite, ficaram escondidos lá, foi um carro já de presos, que ficou também escondido, e dois policiais. Aqui tinha a cavalaria e tinha a infantaria. Então, eram dois cavalarianos montados nos seus cavalos e dois homens da infantaria, um com o carro de preso. Aí, o que aconteceu? Estava chovendo à noite. Quando vieram os caminhões carregados de trabalhadores, os vigilantes obrigaram todos a descer, isso já estava virando rotina, só que descer para a revista. Só que, desta feita, exigiram que os operários fizessem fila indiana, em uma fila única. Imagina, milhares de homens saindo do trabalho à noite, querendo pegar o caminhão para ir embora, e a vigilante os obriga a fazer uma fila única na porta para sair da usina. E começa a demorar, e a chuva caindo. O primeiro peão que revoltou, o vigilante, aliás, o encarregado da vigilância chamado, ele que preparou tudo isso, chamado Augusto Pereira Braga, da Usiminas, mas ex-sargento da polícia militar. Ele era da inteligência da PM, antes de chegar para a Usiminas. O que ele fez? Fez um sinal, vieram os dois cavalarianos e começaram a espancar os operários, com espada, com chute, jogou o cavalo em cima dos operários, bateram naqueles operários, e os operários entram na fila, e a situação se normalizou. Mas olha como é o destino. Esses dois cavalarianos estavam escalados para policiar o horto logo depois. Então, acabada a pancadaria, esse Rodir também, mais tarde, ele ficou para trás, com medo, e saiu um pouco depois. Quando ele saiu, tomou couro também, e ficou quebrado lá no galpão da vigilância. Inclusive, esse Omar, que foi citado aqui, que era o chefe da vigilância, quando ele chegou e viu, mais tarde, e viu esse Rodir quebrado lá, em cima de uma tábua, ele mesmo ficou revoltado com aquela situação, porque a tortura, o espancamento foi muito forte. Esses dois cavalarianos, então, seguiram para policiar o horto, que ficava bem pertinho desse Santa Mônica. Ao chegar lá, tinha um grupo de operários conversando e comentando o que tinha acontecido. Ah, porque isso é uma covardia muito grande. Aí chegam os dois policiais, e um deles disse o seguinte, olha, ou vocês sumam daqui em 20 minutos, ou o pau vai quebrar de novo. Os operários, como já estavam acostumados aqui, como disse o Zé Horta, bastante tímidos, baixaram a cabeça e estavam se retirando. Só que um chamado Pelé raspou a garganta. Aí os policiais, bravos com aquilo, começaram a bater nos operários de novo. Só que, desta vez, eles resistiram, derrubaram os policiais, colocaram eles para correr, e os policiais foram buscar reforços. E eles montaram essa barricada por cima. Aí começou, então, esse tiroteio, esse enfrentamento. Eles, não conseguindo penetrar no Santa Mônica, eles desceram, entraram no alojamento. Isso é um absurdo. Isso que eu acho que foi um massacre de Patinga. Tão grave quanto o do dia seguinte. Quase 200 homens dormindo, de cueca, cansados de trabalhar. A maioria de empreiteiras, pessoas simples, de padrão mais baixo, porque os de Santa Mônica tinham um padrão mais elevado, eram técnicos. Mas os do Chicago Bridge, não. Entraram nesse alojamento, espancando todo mundo, arrancando da cama, chutando para fora. A polícia colocou todo mundo deitado. Olha só, até esse momento, o Jurandir não estava sabendo de nada. O outro. E nem o Robson Zampron. Eles estavam, segundo a Purei, na zona boêmia de Fabriciano. Coincidências. Então, quem comandou essa operação foi o Tenente Xavier. Aliás, Sargento Xavier. Não era esse. É Carlos Albert Xavier. Esse, mais recente, é Francisco Pereira Xavier. O outro foi o Sargento. Que sequer foi processado. Nem processado. Ele foi nesse inquérito que foi entregue aqui hoje. O que aconteceu? Ele, então, colocou todo mundo deitado lá. Chovia. Os operários me relataram que a água da enxurrada passava por baixo da barriga deles. Muitos urinavam de medo. Os policiais vinham e urinavam em cima da cabeça deles com fuzis, com revólveres, batendo. Depois, jogou todo mundo em cima de três caminhões, levou para essa tal da fazendinha de aeroquartel-general e lá seguiu a sessão de tortura. Todo mundo teve que pular de ponta cabeça. Eu entrevistei vários operários. Pular de ponta cabeça no chão, sair arrastando no meio da lama, passar. Como é que chama esse túnel? Esse corredor polonês. Exatamente. E apanhando, apanhando, apanhando. Até que chegou, então, nessa área, o Gil Guatimozin e o Robson Zampronho e colocou o fim àquela sessão de pancadaria. E soltaram esses trabalhadores. Só que quando esses operários chegaram lá, o de Santa Mônica, que haviam negociado a soltura destes, viram a condição deles, ficaram revoltados. O padre Avelino Marques ajudou, inclusive, a contornar a situação, mas resolveram fazer uma paralisação pacífica. Até o padre tinha apoiado isso. Ninguém estava armado. fecharam, então, a portaria da Osiminas e começaram uma greve com a seguinte reivindicação. A cavalaria deveria ser retirada da área de Patinga. Não a infantaria. A cavalaria que tinha... O Carlos Alberto Xavier, que comandou a operação, ele era subcomandante da cavalaria. O comandante era o Jurandir Gomes, de Oliveira, o outro, né? E o Robson Zamprónio, ele não era da cavalaria, ele era da infantaria. O comandante-geral da PM, aqui em Patinga, era da infantaria. Então, o que queriam os trabalhadores? Tirar a cavalaria. Começou uma reunião de manhã, no Escritório Central de 12 Minas, que era perto dessa portaria, onde tinham aglomerado de 6 mil pessoas por volta de 8 da manhã. Essa reunião estava agarrada, por quê? O Robson Zamprónio, quando ele chegou e desautorizou o Carlos Alberto Xavier, ele criou um atrito entre cavalaria e infantaria. Ele estava com medo de se tornar um desastre ali, ele tirar a tropa dele e os cavalarianos, a cavalaria, se revoltar contra ele, que não era da cavalaria. Então, ele pedia o seguinte, olha, eu vou retirar a minha tropa, mas não vou aceitar, vai-a. Certo? E ele mandou um bilhete, essa foi a desgraça daquele dia, ele mandou um bilhete dizendo, segundo os depoimentos que eu li, esse conteúdo do bilhete é bastante controverso. Ele disse, Tenente Urandir, estou resolvendo a situação, segure um pouco, não pratique durante os contos dos trabalhadores, a solução não demora. Só que quem foi levar o bilhete, quem, o militar de maior patente era um chamado Cabo Teodoro, que, na noite anterior, tinha ajudado a liderar aquele massacre dos operários do Chicago Bridge. Quando chegou esse jipe com esse bilhete, com o Cabo Teodoro, entregando o bilhete, houve uma revolta muito grande. Os operários se aproximaram, nervosos, irritados, do caminhão onde havia ali os trabalhadores, fiz aquela pergunta que o senhor fez lá para o Clay. Pelo que consta, não era o Clay que dirigia o caminhão, era o Antônio Carlos da Silva, o empregado dele. E também o seguinte, a metralhadora não veio cedo com o caminhão, ela veio depois. Por quê? A tropa que chegou era de 11 policiais só no começo, mas, como a multidão estava crescendo muito, o Jandir pedia reforços até chegar em número 19. E, quando não tinha mais homem, mandaram a metralhadora para intimidar os operários. Então, a metralhadora chegou depois, por volta de 7h30, 7h40 da manhã, não veio com a tropa que chegou 5h da manhã na portaria. E a tropa também não ficaria na porta da usina, ela entraria para defender o patrimônio da empresa, o almoço xarifado. Só que os operários não deixaram que a tropa penetrasse a usina. Aí, o que aconteceu? Com esse tumulto, então, a reunião não conseguia chegar a um desfecho, porque o Robson Zamprón exigia que os operários não vaiassem a tropa ao se retirar, mas, quando chegou o bilhete, os operários achavam, alguns acharam que era retirada, que já era não sendo retirada. Outros achavam que não, que era ordem para atirar. Aí, ficou aquele tumulto, aquela insegurança. Os operários cercaram, então, a tropa, foram se aproximando. Alguns falam que, nesse momento, com medo, um policial, talvez o próprio Jandir, deu um tiro para cima, que foi mal interpretado e começou o tiroteio. Agora, um fato interessante que a comissão tem que analisar é o seguinte, havia um civil entre os militares. Esse civil foi indiciado e sumiu, ele não foi processado, ele sumiu do processo. O nome dele era Rosalino Rodrigues de Souza. Ele tomou a conta dos cavalos. E, no movimento, ele ficou do lado dos policiais e irritando os operários. Começou uma briga com ele também. Ele mesmo confessa nos depoimentos do inquérito que deu tiros contra os operários. Então, uma versão, uma possibilidade é que esse Rosalino, um civil que estava protegido pela polícia, ter começado o tiroteio. Porque vários depoimentos dão conta de que houve um tiro isolado e depois começou o tiroteio. Então, esse é um grande... Como começou o tiroteio? Ao que me parece, não foi nos jornais dos dias seguintes, saiu a notícia de que começou o tiroteio foi o soldado Moacir que estava em cima com a metralhadora. Era o mais jovem. Isso me leva a crer que a polícia não tinha intenção de usar a metralhadora. Eles colocaram o soldado mais jovem, como é que era o apelido? Ele recruta em cima do caminhão só para intimidar. Então, quando começou a confusão, esse rapaz não sabia nem usar o equipamento. Ele se embolou, não conseguia... Testemunhas me contaram isso, que ele não conseguia nem começar a disparar a metralhadora. Alguém tentou subir no caminhão para arrancar ele de lá e tomou um tiro de um outro soldado que viu o operário subindo. Então, a situação ficou muito confusa. Então, uma questão que deve ser esclarecida é como realmente começou esse tiroteio. Agora, pulando aqui, então, já estou aqui falando sobre a dimensão, o segundo ponto, a dimensão do massacre. Quantos mortos? Quantos mortos? Sete, oito. Entrevistei uma pessoa de dentro dos meninos que pediu para não revelar o nome dela, que disse, olha, se foi muito mais que isso, se foi mais, não foi muito mais e deu lá algumas explicações um pouco razoáveis. Mas, ouvi muitas pessoas de dentro da Osiminas, ex-supervisores, dizendo que realmente foi muito mais do que sete mortos. Agora, o que eu consegui descobrir com mais graus de certeza é que, no dia seguinte, houve um segundo massacre, isso não está em livro nenhum, houve um segundo massacre em que pelo menos quatro operários foram mortos, no dia oito à noite. Os jornais deram notícia, disseram que não houve feridos, mas houve, inclusive, o policial que comandou a operação foi preso. Isso não saiu na imprensa. Nós conseguimos confissão dos próprios policiais. Então, isso também a comissão tem que averiguar. Isso, para fechar, conexão entre o golpe, e esse massacre. A situação ficou muito complicada, porque havia um, corria aqui na região de Patim, inclusive, os deputados que fizeram a CPI em Belo Horizonte, perguntaram isso na época para os depoentes, o número de mortos. Havia um boato aqui de que havia muito mais mortos do que oito, não é? Mas, curiosamente, o presidente do sindicato, que era bastante independente, o geral dos Reis Ribeiro, no depoimento dele, ele disse que só houve mesmo oito mortos, pelo que ele sabia. Não é? E, nessa CPI, essa CPI, ela acabou não indo a lugar nenhum. Agora, o que aconteceu depois, aqui em Patinga, depois do massacre, o grupo dos 11 se multiplicou aqui, muitos operários se filiaram ao grupo dos 11, entraram em contato com o general Brizola, inclusive, no momento em que aconteceu o golpe militar, havia um operário da Osiminas lá na Rádio Nacional e fez um discurso de resistência dos trabalhadores aqui em Patinga. E outra coisa que não está... Agora, a última coisa que eu vou falar, quais são as evidências de vinculação disso aqui do que aconteceu em Patinga com o golpe? A primeira coisa, o major José Lopes Bragança foi a cabeça militar do golpe Belo Horizonte, ele era um assessor do Magalhães Pinto, não é? E, logo após o golpe, um pouco antes, inclusive, o irmão dele, Alcino Lopes Bragança, começou a liderar a vigilância da Osiminas, não é? Então, tinha um vínculo direto. Antes do golpe ser formalizado, já começaram as prisões aqui em Patinga, não é? Chegou um fax aqui em Patinga, para o tenente, então, o tenente Xavier, para começar as prisões das lideranças operárias. E, pouco antes disso, isso que é um fato bastante novo, houve uma greve na Osiminas, não é? Antônio Diniz, deve se lembrar muito bem, a subsédia do sindicato era basicamente na casa dele, houve uma greve na Osiminas, o Magalhães Pinto interveio, mandou uma comissão para o Rio de Janeiro, uma coisa, com grande repercussão, estavam com medo de repetir o maçado de Patinga aqui, isso foi no final de fevereiro de 1964. Ao final dessa greve, o tenente Xavier teria apreendido um plano comunista para explodir a Osiminas. Isso aí, saiu em Belo Horizonte, e isso foi usado como justificativa para o golpe militar. Uma da justificativa foi impedir que os comunistas explodissem a Osiminas. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, a desculpa para tomar todo o tempo.